Hey! Fala galera do canal, beleza? E aí, fala é o Richard e bom galera, estaremos aqui Continuando nossa série Que todo mundo conhece Ninguém considera Minecrafts E eu ainda não entendi porque que esses mobs não some Né? Eu vou onde eu Eu tenho que buscar madeira e vocês vão me acompanhar Nessa linda busca? Ou não? Não, na verdade eu ainda não vou Porque eu preciso Tá, eu preciso fazer esse negócio Eu acho que eu vou quebrar isso aqui Cadê? Aqui ó, aproveitar esse negócio e levantar a minha A minha casa Né? O waypoint tá marcado, eu tenho que colocar essa workbench Aqui e fazer uma espada, que se não eu vou sair lá fora Eu tô com medo daquele ogro acabar me matando Pelo menos minha cama tá aí Se eu morrer eu não vou morrer, não sei Eu tenho pedra? Não, eu não tenho pedra Eu sou lixo, eu vou fazer uma espada de ferro Gastei meus dois ferros que eu achei com isso E não me arrependo Sério, eu não me arrependo Porque é uma espada boa Pelo menos é uma espada que vai durar Tem como eu vou te matar e ganhar um ovo? Eu quero domesticar uma cobra Cola na minha que assusta Olha só Apesar que aquela ali corre Eu quero uma que venha me atacar Tipo você Vamos querida Treta! Ae, ganhei galera Ganhei, 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 ganhei Eu ganhei dois ainda, eu posso domesticar duas cobras Duas cobras Calma, eu vou domesticar Sem malícia tá galera Vocês são tudo lixo hein velho Nossa, eu tô levando aqui na moral o jogo vocês Tá, eu vou domesticar essa merda aqui dentro da minha casa Que eu buguei de novo Isso é o sapão tá meio bugado Eu vou colocá-la aqui Ah, parabéns, ela bugou Ah não, tá ali ó Tá, deixa eu ver uma coisa Esse bebê aqui O que que tem em você? Qual que é o seu Manny? Ah, eu peguei de volta, que merda Eu vou colocar ele aqui e vou deixar essa merda aqui Aí ó Acho que tem que deixar ele aí galera Pra ele fazer um efeito Efeitozinho, sabe? Então tá, eu vou deixar ele aí Caso não faça efeito Aí dane-se Porque eu não vou tá correndo atrás disso aqui não Acho que ele dá o aviso de quando nasce Que louco Tá então Ah, não é pra pegar É pra deixar essa bosta aí O ovo se machucou Deixa isso aí aí Eu não tô nem aí Tá beleza Vamos, vamos, vamos pegar madeira Eu peguei um ovo Espero que não seja o ovo do meu bicho Calma, deixa eu dar uma olhada Eu acho que dentro de casa não vai Não vai funfar muito isso aqui não, velho Eu vou deixar ele fora de casa Por aqui ó Deixa aqui Onde que ele tá? Não, não quero você aqui Não te quero Ah, fica aí, vai Se não vou Eu vou ficar muito tempo aqui Não vou fazer o que eu quero fazer Aquele algorão ainda tá lá Ah tá, eles demoram um pouco pra sumir Tá, ele deu um aviso Então, né Eu vou tá de boa Ele vai dar, é Dê um nome pro seu pet Né Tem a raia, olha que louco Opa, querida Calma Tá, o waypoint tá ali Então eu posso andar despreocupadamente Porque assim eu não vou me perder Ai, não Eu ia te pegar Mas você tá com a vida pouca já E detalhe que Se eu pegar um coelho galera Depois pra mim Alimentar Ah O vídeo vai tá bugado o gráfico às vezes Porque uma craters bugou meu jogo Tá Então ele vai tá bugado às vezes Às vezes só Mas dá pra vocês aguentarem É o bug tipo de um gráfico, tá ligado O bug do jogo É, vai ficar um bug De cores Vocês vão ver a cor do jogo toda bugada às vezes Tá Ela vai extorcer a imagem total do jogo Eu não sei se vocês vão conseguir aguentar isso Mas se tiver muito ruim Vocês me avisem que eu finalizo a série Porque senão não vai dar, né Pra levar com a qualidade tão ruim Porque a última vez deu o mesmo erro Mas se der de novo eu não vou excluir Aí vocês me digam se tá bom ou não, tá Se dá pra aguentar, quer dizer Porque bom não tá Fica aí ovo Tá, eu peguei madeira Já acho que Não, meu carinho é vesgo É... Que isso, véi? Eu tenho um osso Eu posso domesticar um lobo Caraca, quanta horta Detalhe que a gente tá no deserto Não, não Não quero waypoint, senhor Eu quero... Nossa, véi Tá, tem mais casa pra lá Eu peguei o ovo de novo Ah, mas é uma merda Eu vou colocar esse ovo aqui E fica aí Vou evitar passar perto de você Essas cobras que vivem em harmonia com... Com os villagers, velho Sai daqui Velho, andar nessa vila Com um monte de cobra rodeando aqui Vai ser uma carniça, hein Tá, não tem casa de ferreiro aqui Casa do ferreiro é a melhor coisa que tem, velho Um monte de minério É, mas acho que falhou Mas essa vila não tem poço? Ah, que pena Sai daqui Velho, sai daqui Sai daqui que eu não quero puxar treta com você não Pelo menos não por enquanto Tem cenoura aqui Então eu posso domesticar um coelho sim Lembrando que essas cobras aí Elas te deixam envenenado Então não é a melhor... Onde que eu deixei o ovo? Eu deixei o ovo por aqui Olha ele ali, deixa ele ali Seja feliz ovo Seja um ovo feliz Né... Tá, tem coisa guardada aqui Esqueci o que eu ia fazer Eu vou pegar aquela horta Vou aproveitar e replantá-la Já né, diretão Eu vou pegar trigo pra fazer pão Preciso de pão Né... Porque acabou meus pães agora e... Eu sinto que eu não vou conseguir sair pra caçar no Mock Creators Eu sinto isso Porque normalmente eu saia pra caçar de noite Só que se eu sair pra caçar de noite Nesse Mock Creators aqui Eu vou morrer na primeira... Na primeira level Então eu não... Eu não me sinto muito inclinado, tá? Eu vi uma horta aqui de... De coisa que tava pronta já Vou pegar de cenoura então Que é a mais pronta assim Pega tudo Aí depois eu replanto Sai daí, villager Sai, villager Os villagers tão pegando tudo Pode ser vazar? Beleza, peguei e agora eu vou replantar as 25 que eu tenho Não dá pra ver, mas é 25, tá? A textura tá bugada Mas, né... Beleza, fiquei com 11 Tá ficando de noite Isso significa que eu vou vazar Bastante cenoura, velho Eu posso domificar um coelho Essa cobra é um lixo Eu vou... Eu vou dormir E talvez amanhã a cobra já esteja... Deixa eu deixar de noite logo Aqui, ó... De noitinha Pra eu conseguir dormir Eu já tava ficando de noite de qualquer jeito Então... Aquele ovo não nasce, velho Ovo Esse ovo demora pra nascer, né, galera? Ih... Ah, eu acho que é por isso que deu dois Talvez um não esteja funcionando Como é que um ovo pode não funcionar, velho? É incrível, né? Nossa, eu sou bugadão Eu abro baú de telecinese, velho Vou deixar esse outro ovo aqui também Quero ver não nascer Tá, deixa os dois aí Um vai dar certo Se você morder esse ovo, velho Nossa... Sua palavra tá tão gay, velho O pessoalzinho do YouTube é todo alagado Na verdade é eu que tô falando merda, né? Ninguém tá falando nada Nossa, galera Essa horta aqui é bem melhor Do que as outras que eu achei aquela vez lá Tem mais hortas nessa vila aqui do deserto Do que na bioma normal que tinha, né? Cheio de árvore Casa na vila Beleza Preciso construir minha casa Eu vou tirar aquele negócio ali Eu vou trazer pra cá Não sei se vocês estão entendendo Tá vendo essa parte aqui? Ali é minha casa Eu vou tentar quebrar essa parede Trazer mais pra cá, esticar É muito pouco Quando a cobra nasce ele dá Se não me engano é Chose pet your name Alguma coisa assim Na tela Então eu já volto, tá? Tava parado aqui dando uma olhada E os ovos tão pulando, galera Eles dão um saltinho assim Acho que demora Tá Então eu vou dar uma bugada aqui Quer ver, ó? Vou dar uma bugada no jogo, vai? Não custa nada Vou colocar de noite Vou dormir Vou ficar fazendo isso até eles nascer Será que vai nascer dois, ei? Beleza, assim já tá bom Vou acelerar Eu tava lembrando que a primeira vez que eu joguei Macreators Eu joguei já Macreators É... Depois de um tempo meu jogo crachava Depois da primeira vez que eu dormia Eu acho que eu já dormi umas três vezes já E até agora não crachou Acho que era meu computador que era ruim mesmo Sério, ele crachava Dava erro e crachava Incrível A máquina não aguentava Minecraft Mas agora, né, velho A máquina não aguenta até A cobre da água ali, velho Que louco Tem umas coisas Umas coisas ali também Olha que bonitinho E aí, cola aí, velho Quero te matar Se eu botei em você, o que acontece? Ele vem pra cima? Não, ele não vem pra cima, tadinho Deixei ele Eu posso, eu posso domesticar ele, galera? Eu não vou cuidar dele Eu não vou cuidar Eu quero a cobra, a cobra Ó, ele fica acima na minha cabeça Só que o ruim dele é que ele come cenoura Tá? Eu não vou cuidar dele Eu vou deixar ele solto aqui Tá? Espero que as cobras não matem ele Eu vou deixar esse coelho solto aqui Sai cobra Sai Tem... tem... Ah, eles estão aqui Ele tá olhando o ovo Tadinho do cara, ele é feliz Eu vou ter que deixar você dentro de alguma casa E uma casa que não pode ser a minha Pode sim Calma, querido, ó Volta aqui Consigo passar com você? Consigo Calma, coelho, ó Coelho Eu vou tentar deixar esse coelho aqui Aí eu fecho isso aqui, ó Deixa ele pulando aqui que nem lixo Aí galera, ó Deixa ele pulando ali Tamo o Zé agora O Zé é nosso campanheiro Tá? E eu vou sair por aqui Eu vou muito sair por aqui, velho Tá, eu vou tentar cair aqui Aqui, ó, aqui que eu falei Eu vou quebrar essa parte aqui Vou esticar até aqui E agora que eu tenho um bichinho Isso me motivou mais ainda Esse ovo não nasce, não? Estranho, velho Vai meia hora já que tá aqui Eu vou tentar alimentar o Zé Deixa eu ver se ele se atrai por... Ah lá, ele veio, ó Tá, então é... Ah, é você? O que que você oferece? Em troca do quê? Caraca, velho Se eles pedirem esmeralda eu tenho Não tenho o quê? Galera, três esmeraldas ele dá... Eu só tenho duas esmeraldas Ninguém vai ver se eu cheitar Deixa eu procurar a esmeralda aqui Desculpa, galera Mas eu preciso disso Ah, não, não Quem vai cheitar aqui? Caramba Eu já falei que eu não sou cheatador E eu não sou Eu não vou cheitar Talvez não em vídeo Ih... Se eu passar isso naquele voo Eu tenho certeza que eu vou pegar Nossa, nove... É tudo a base de esmeralda eles Opa, galera Onze flechas por uma esmeralda Eu tenho duas Só que eu não... Eu não pretendo gastar... Ah, isso aqui é bom Ô, querido Ó... Me dá biscoito Ganhei biscoito, galera Troquei esmeralda com ele Vou ver o que esses caras querem Tá, eu tenho mais uma Vou pegar mais biscoito Aí, ó... Vinte biscoitos Troquei com comida, pelo menos Aí, ó... Tem biscoito Que esses biscoitos aqui são raros Né... Se não me engano é feito com trigo Eu vou dar uma olhada na net Na net como... Como faz Você pode sair daqui? Oi Que bonitinho, velho Cola aí Pronto Já dei Eu vou guardar esses biscoitos Porque eles são raros E eu vou sair daqui O coelho tá lá As cobras não nasceram A cobra você pode deixá-la no pescoço Tá, ela fica... Ela te acompanha Ou eu vou pular de novo Bom, galera Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se gostou mais do vídeo Compartilha nas redes sociais Se você não é inscrito no canal Se inscreva Você vai nascer ainda Então é isso aí Aguardem o próximo vídeo Até lá Fui